Cês tão ligados que a gente tá ameaçado aí junto à diretoria do São Paulo há dois episódios. Os caras estão na nossa cola, já ameaçaram várias vezes e esse jogo que tá aí na tela é a prova de fogo. O clássico contra o Santos vai definir o nosso futuro. Em caso de empate, derrota, arruma a malinha, bota nas costas e vaza. Rala peito, some daqui, nunca mais aparece no São Paulo, é o que a diretoria tá querendo nos dizer. Então, bora lá. Aqui não tem reset, a gente vai pra cima, a gente não desanima. E essa tática alucinada, vocês já disseram várias vezes que não vai dar certo. E eu tô sendo teimoso em tentar ela novamente, mas é a última, cara. A última tentativa com a escalação suicida do São Paulo. Salve, molecada. Geração Gamer na parada, chegando com mais um vídeo. E olha só, a gente tá dando uma dura danada no elenco todo. Aquele cara ali atrás do Gera tá com o olho desse tamanho, mano. Ele deve tá xingando os caras, só pode. A gente vai focar tudo nesse jogo, eu vou insistir então nessa tática pela última vez. E pode ser pela última com a camisa do São Paulo. Mas vamos lá, se tá curtindo, se tá amando a série, fortalece a massa. Se inscreve, ativa o sininho, me segue lá no Instagram. E é claro, fortalece o principal de tudo, que é o seu like. Detona esse botão do like, isso ajuda demais a impulsionar a nossa série. E caso a gente seja demitido do São Paulo, ela vai continuar. Mais em outro time que nos contratar, né? Olha só o esquema, véi. Vários jogadores aí cansados. Benítez seta pra baixo. Júnior Alonso seta muito pra baixo. Bora colocar então o Bruno Alves de titular. E sobre o Benítez, cara, vamos botar aí o Gabriel Sara de titular. Vou dar a chance pra ele dessa vez. Autores do árbitro, bola rolando no Morumbi pra Sansão. São Paulo versus Santos. Bora aí que o nosso emprego tá em jogo. E eu já toquei a bola, era pro Soteudo. Batemos pra lateral. Começou daquele jeito. Na batida aí o Rigoni. Vai levantar ela forçada no segundo pau. Gabriel Neves disputa. Léo Pelé, a sobra pro Gabriel. Bateu, voltou. Tava preparando pra chutar ali também. Volta no Sara, solta a pancada por cima demais. Bruno Alves desarmou ali, já tocou no Luciano dele pro Rigoni. A bola pode ser boa, linha de fundo tocou pro meio. Bola no desvio, não chegou no nosso ataque. Soteudo ganha pelo alto, acredite se quiser. Luciano lança ela pro Rigoni. Vamos lá, São Paulo, vamos lá. Chegou o Rigoni, ganhou, ganhou na boa. Rolou Gabriel Sara. Incrível. Inacreditável, mano. Inacreditável. A melhor chance tem chinelada no episódio de hoje. Gabriel Sara. Ele entrou como titular no lugar do Benítez. Porque o Benítez tá seta pra baixo. O Rigoni fez uma jogadaça. Deixou ele na cara do gol. Mano, tinha a obrigação de pelo menos tocar ela na rede. Acertar o ângulo ali, mano. E não jogar pra fora. Vamos sacar ele. E vamos colocar o Igor Gomes pro segundo tempo. Não dá, véi. Não dá. Desse jeito não dá. É o jogo que tá valendo o nosso emprego. A gente jogou pouco aí no primeiro tempo. Mas tivemos essa grande chance. Gabriel Neves, Igor Gomes. Já tem o Jonathan Kaleri. Boa esticada no solteu do 1. Bolão do Kaleri. E vamos lá, solteu do Lei do Ex. Lei do Ex. Ele prefere o cruzamento. Bola pingando pro Rigoni. Chuta muito forte. Espalmou, João Paulo. O goleirão do Santos salva. E a gente começou bem o segundo tempo. Rigoni incrível, mano. Como ele chuta bem. 80 pra bater o Rigoni. Então bora com ele. Prepara, Rigoni. Bola na meta pro Kaleri. Voltou com o Luciano. Tá passando ali, mas o Igor Gomes tava impedido. Luciano não toca. Volta a jogada. Vamos lá na boa. Orelha, Ruela invertendo pro Léo Pelé. Já matou. Já viu o Soteudo passando. Bola nas costas do Pará. Ele chega rasgando. Essa bola tem que ser de canhota. Prepara aí, Soteudo. Levantou. É pro Gabriel. Bola voltando pro Léo Pelé. Encosta aí no meio. Tem jogador. Ele toca. Gabriel Neves preparou. Mandou pra fora. Vamos lá, vamos lá. Pra tomar essa Bruno Alves. Tomou uma. Tomou duas. Na segunda o Igor toca. Jonathan Kaleri. Bola no Luciano. O Rigoni tá dando opção. Vamos lá. Chega junto o Rigoni. Vem pro 1-2. O Luciano tá dando opção. Lança ele. Boa bola. O São Paulo chega pela ponta. Aí o Luciano. Olhou na área. Cruzamento. Segundo pau. Mas tem falta marcada em cima do Luciano. Quem sabe nessa parada, hein? Rigoni. Ah, vamos bater com o Rigoni. Dessa vez a gente manda uma curta pra alguém antecipar e bater pro gol. É isso aí. Soteudo vai defendendo o rebote de novo. Inacreditável, velho. Quando não é pra ser, não é. Não adianta. Não adianta. Bolão do Rigoni. O Soteudo apareceu livre. O goleiro fez milagre. Na sequência a bola explode na trave. Tava sem ângulo. Não merece palmada, mano. Ele fez tudo certo. Aí é coisa do destino mesmo. O Pelé mata na caixa. Sai com o Soteudo. Já puxa ela olhando o Caleri. Dominou, tocou Igor Gomes. Aí o Luciano tem o Rigoni passando. É pra botar a quinta marcha. Sexta agora. Mais uma falta naquele ponto. E Rigoni novamente, hein? Vem, Soteudo. Vem, Soteudo. Vem, Soteudo. Daquele nosso jeitinho. Daquele jeitinho. Dessa vez ele não antecipou. Dessa vez ele não foi. Léo Pelé pegou a sobra. Erro o passe. E vamos fazer o seguinte. Bruno Henrique de centro avante no lugar do... Luciano cansado. Duas alterações pra gente ir pro tudo ou nada. O jogo tá acabando. Volta pro São Paulo. Rigoni bate ela pro Caleri. Vamos lá. Foi pênalti. Foi, faltou pênalti. Escolhe, seu juiz. Escolhe. O Santos tá batendo há muito tempo, cara. Eles tão descendo o cacete aí. Sem dó nem piedade. Agora que deram o cartão amarelo. O Caleri fez o giro. Foi pênalti, mano. Dentro da área. Vocês viram o lance. Ele não deu o pênalti, mas deu a falta. E temos Emiliano Rigoni pra bater essa. 80 é a qualidade, mas a bola é difícil, hein. A bola é muito próxima. Aí complica demais. Vai Rigoni. Vai Rigoni. Muito, muito, muito próximo. Vai na sobra. Aparece time. 5 de acréscimo. 5 de acréscimo. Oreruela. Aí, mano. É hora de girar essa jogada. Alguém aparece no meio. Boa pro Benítez. Vai, Benítez. Vai, Benítez. Escapa da falta. Acabou o contra-ataque do Santos. Foi letal. Foi fatal. Foi mortal. Aos 50 minutos de jogo. Eles não atacaram o jogo inteiro, mano. Mas tiveram uma única bola. E olha só como a gente tava desconfigurado ali na defesa. Não era pra outra coisa. Mas a gente só dependia da vitória. E toma esse gol. Ah, mano. Pelo amor de Deus. 10 finalizações contra duas do Santos. 10 finalizações contra duas. Mas eles que venceram. A gente perdeu. Décima colocação em 42 pontos. Agora já era, né, velho. Agora praticamente pode dar adeus a qualquer chance de Libertadores. E provavelmente a gente vai ser demitido agora. Ah, tem outro clássico, mano. O outro clássico agora contra o Corinthians. Será que eles vão deixar a gente treinar esse jogo ainda? Bora ver, mano. Aparentemente sim, mano. Aparentemente sim. E eu vou mudar essa formação. Eu vou seguir o conselho de vocês. Que o ataque tá muito doido, mano. Tá um time suicida. Se liga só, mano. Agora vamos jogar com dois volantes. Um centro avante e dois pontas. Porém, os dois pontas estão bem mais recuados do que a gente jogava. A gente colocava os caras lá na frente quando utilizávamos três atacantes antes da última tática suicida que a gente fez. Eu acredito que agora pode dar diferente. Eu tô apostando no Bruno Henrique como centro avante. O homem gol do time pra tentar alguma coisa ali. E a gente segue com o Luciano e o Caleri como opções no banco. Tá aí o Arboleda. Tá aí o Jô. O atacante do Corinthians. Centro avante. Bola rolando. Vamos lá. Agora é na Arena Neoquímica. Segue o Corinthians pressionando. Tabelinha pro Jô. Júlio Ralonso na bola. O que que ele vai marcar? Ele vai dar pênalti. Ele tá dando o pênalti pro Corinthians. Júlio Ralonso pistolaço da vida. Com essa face diferente. Não é dele não, velho. Não é possível. Olha só a jogada. Ah, foi realmente, mano. Ele tocou no calcanhar do Jô. É o Jô e o Ivan. Bora lá, Ivan. Bora se consagrar. Meu goleiro. Vai na bola. Goleiro de um lado. Bola do outro. Gabriel Neves pega a sobra. Aí deu bom. Vamos lá, Gabriel. Vamos lá, Gabriel. Traz ela pra bater. Deu um tapa. E é falta pro São Paulo. Uma falta frontal. E o juiz sequer dá cartão amarelo. É a tua bola, Rigoni. Tu perdeu contra o Santos. Agora tem que fazer. Tem que ser aquela qualidade marota. Aquela qualidade marota na rede. Gol do São Paulo. Rigoni. Em cobrança perfeita de falta. Em empato. O jogo contra o Corinthians. No majestoso. Tá tudo igual, velho. Vamos lá virar. Vamos que ainda dá. A gente pode evitar a demissão. Ganha o meio campo São Paulo com esse novo sistema aí de dois volantes. em Lisieiro roubou essa bola. Tem outra falta ali. O que era falta? O que era falta? Eu perdi de propósito pra dar a falta. Ele não deu, velho. A vantagem foi muito curta. Renato Augusto dominou. Vacilou a defesa, mano. Vacilou a defesa, cara. Não é possível, mano. Olha só o gol. O Arboleda bugou. O Roger Guedes tomou. E o Renato Augusto tava livre. O Arboleda voltou. O Léo Pelé tentou de carrinho. 2x1 pro Corinthians. Ah, não, velho. Tomar um gol desse. Mais uma cobrança de falta dessa vez de muito longe pro Rigoni. Vamos lá, cara. Não custa nada bater pro gol. Ela passa tirando tinta da trave. Bora ver, bora ver. O Rehuela pro Rigoni. Invadiu a área na boa. Tocou no meio. Bruno Henrique. Ele só não toma chinelada. Porque diferente do Gabriel Sara. Ele fez tudo certo, mano. Ele acertou o chute. Acertou o alvo, que é o gol. Mas o Cássio manda pra escanteio. Ou não acertou, hein, velho. De repente essa bola ia pra fora. Então, é. Também ia pra fora. Bruno Henrique. Tu me aguarda no vestiário, velho. Ah, pelo amor de Deus, cara. A gente joga melhor que os adversários, mas não vence o jogo. Não tá dando nada certo. Bola pro Orejo. Ela bateu. Bateu pra fora também. Daqui a pouco eu não tenho mais chinelo, cara. Pra bater nesses caras. Meu amigo. Acabou, mano. Perdemos os dois clássicos. Os caras saem um xingando o outro. E olha só, o Corinthians aí no vestiário comemorando. Com essa derrota a gente tá em décimo lugar ainda, mas com 42 pontos a exatos 15. 15 do G6, mano. Pode entregar, já era. Faltam seis rodadas e eu acho que a gente vai ser demitido agora. Cara, eu acho que vai embora, hein, mano. Vai embora. Então é isso, manos. Infelizmente aí, já avisado sobre a demissão e apareceram duas ofertas aí pro treinador Geração Gamer. Aqui, mano, não tem reset. Não deu certo. A gente fez um sistema completamente idiota. Eu fiz, na verdade, né. Um sistema tático aí, completamente fora de linha. E fomos demitidos, ficando ali na décima posição. O Ceará e o Argentinos Júniors tá mandando oferta aí pro treinador. E o que vocês querem, mano? O que vocês querem que a gente faça? Lembrando que tem até como pedir pra jogar em outro time também. A gente termina aqui com São Paulo e vai pro futebol europeu. Pede pelo menos uma chance. Fica no futebol brasileiro. Joga pelo Ceará. Ou então vai pra Argentina no Argentinos Júniors. Ou então dá um tempo na Master League e espera sair mais alguma coisa maneira aí do jogo. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Tamo junto sempre. E até a próxima.